Oi meninas, tudo bom? Tá rolando sorteio lá no blog e eu vim convidar vocês pra participarem. É super fácil, as regras estão moles, é só ir lá no www.dannysalvador.com e conferir as regras. O sorteio é maravilhoso, é em parceria com a Bles. Quem não conhece, a Bles é minha parceira lá no blog. O sorteio é maravilhoso, eu ia falar lindo porque a camisa é linda, pronto, falei, é uma camisa. Eu já fiz um look do dia com ela, só que a minha era rosa, que eu fiz até pro look, se eu não me engano, foi pro look outubro rosa. Que é com essa blusa aqui, linda, azul, a minha era rosa, mas essa aqui é a azul. Olha que linda, toda de linha. Linda, linda, linda e tá super fácil de participar. Essa blusa vai ser super tendência no verão, você vai usar demais com shortinho, com calça. Eu tenho certeza que você vai amar. Então vamos lá no blog, conferir as regras pra participar, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e te aguardo lá. Um grande beijo e até a próxima.